E no campo, para atualizar o cadastro dos rebanhos no Paraná, termina no próximo domingo este prazo. É um cadastro obrigatório para os produtores rurais. O cadastro é obrigatório para os produtores rurais que tenham animais de produção de qualquer espécie. Quem não cumprir com o trâmite fica impedido de obter a guia de trânsito animal. Com a retirada da vacinação contra a febre aftosa dos animais, o cadastro entrou substituindo o comprovante da vacina, vinha ali junto a comprovação desses animais. Hoje, como a gente não tem mais esse comprovante, pois não se vacina mais, é feita a comprovação do rebanho através desse cadastro, que é importante para os órgãos estaduais terem a clareza do que se tem em cada propriedade da realidade do rebanho paranaense. Atualmente, o governo do estado disponibiliza três formas para atualização de rebanhos. Uma delas é pelo aplicativo Paraná Agro, disponível para Android e iPhone. Outra possibilidade de cumprir com a obrigação é pelo site da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Também é possível fornecer os dados necessários de forma presencial em uma das unidades da agência. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, existem 155 mil propriedades rurais aqui no Paraná com 192 explorações pecuárias. Os principais até agora são bovinos, suínos e equínos. Os frangos também são destaque, estando presentes em 20 mil aviários. Está terminando esse prazo, que veio de 1º de maio a 30 de junho, agora, para fazer essa atualização do rebanho. Terminado esse período, o produtor que não fizer essa atualização não vai conseguir tirar o GTA, que é a guia de trânsito animal. Tchau. Tchau.